Chat, vamos encerrar com Fierce o Fato, um jogo tranquilo, um jogo feliz, tá? Fierce o Fato, Home Alone, é o primeiro capítulo de Fierce o Fato. Esse jogo não tem português? Eu gostaria que esse jogo tivesse português. Esse jogo não tem português, não? Tá. Tá. Não, eu não grito, é o tempo e o ar horrível. Ah tá, entendi. Fierce o Fato, episódio 1, Home Alone. Alguém conhece esse jogo? Um jogo feliz, só que é de terror? Sim, eu acho esse jogo bem divertido, tá? Bem educativo. Jogo muito calmo, nem parece que é de terror, não é? Vixe, gente, o problema é que é inglês. Tá. Alguma coisa do Reddit, provavelmente a história foi contada do Reddit, e a pessoa não sabe nem por onde começar. Tem muita coisa aí, família. Os caras nem podem meter o chat de EPT pra traduzir? Sim. Acho que eu vou só começar. Tá bom. Fala demais, não. Fala demais, não. Vai ter que traduzir? Tá. Eu tava no meio do verão? Tá, os nossos pais saíram aí no final de semana pra fazer alguma coisa, aí uma viagem a trabalho, sei lá. E a gente vai ficar em casa sozinho, tá? Tá, e o nosso ciclo aí de sono, o nosso soninho tá... É tudo errado, tá, chat? Porque a gente fica jogando FNAF à noite, aí o nosso sono tá todo bugado, tá? Entendeu? E a gente tem que arrumar isso daí. Cala a boca! Pelo amor de Deus. Eu o levantei por volta das oito. Trem. Gente, não tem sensibilidade. Gente, não tem sensibilidade. Meu Deus do céu, que trem desgraçado. Ah, foda-se, muita coisa pra escrever. Não, a gente nem precisa, a gente resume aqui. Mas por que esse jogo não tem sensibilidade? Meu Deus, mais um jogo da saga FNAF feito com muito amor e carinho, né? Pelo amor de Deus. O jogo não tem um menu pra mim poder mexer na sensibilidade. Que demais, né? Minha vida é muito boa. Tá? Essa é a minha linda casa. Eu tenho um gosto bem peculiar. Eu corro? Eu corro? Eu não gostei muito? Fui estudar. Estudei. Bacana. Hum. Tá, eu tenho que fazer o trabalho. Olha os carrinhos, nem tá de noite ainda. Olha os carrinhos. Passando lá na rua. Eu tenho que comer, gente. Deixa eu ler as mensagens, já que não tem um menu. Hum... Tá, a gente tem que checar as listas na porta antes de abrir. Não. Checar o quê? Ah, pra gente olhar o buraquinho da porta antes de abrir? É isso? Acho que a mamãe falou pra gente olhar o buraquinho da porta antes de abrir, tá? Pra ter certeza de quem é. A gente, talvez, a gente vai voltar no domingo de manhã. O papai vai voltar no domingo de manhã. É... Por que você tá sendo tão paranoica, mamãe? Eu tenho 14. Nossa, que menino grande, viu? Será que ele cai igual o menino do FNAF? Tá? Eu vou tirar um soninho e eu vou pedir pizza, tá? E o papai? Não. Maison Oliver. Mano, eu tô abrindo a porta. Olha que incrível. Que jogo lindo. Oh my God. Oh my God. Tá. E aí... Ganhei um achievement. Tá, vamos jogar. Meu amigo, esse daqui, viu? Esse aqui que eu tava falando. Meu amigo. Mãe, peraí, mãe. Botei. Botei. Não gostei. Por que eu me agachei? Não gostei, chat. Por que eu posso fazer isso? Tá cedo ainda. O que a mamãe mandou? Oh mamãe, eu acabei de ver tua mensagem, mamãe. Tá. Vou deixar assim que é mais fácil. Não precisa... Não precisa pedir nada. Eu já fiz essa lasanha de manhã. Tá? Só olha a geladeira lá, moleque. Tá? Uhum. Uhum. O que tem no meu quartinho? No quartinho dos meus papais. Tá. Tem como ligar a luz no... Tem um cachorro lá fora, família. Por que meus papais não tem persiana? Posso fechar? Posso não? Por que aparece... Boa tarde, senhor! Tem um senhor ali fora! Por que a música tá tão sombria? Ah, achei tranquilo, viu? Achei tranquilo. Boa tarde. Tem alguém aí? Boa noite. Uhum. Uhum. Posso checar mais alguma coisa? Tá. Eita, física aplicada! Minha lasanha! O que eu faço com a lasanha? Tá, a comida tá gelada. Cadê o microwave? What's that? Esse é o microwave? Caraca! Que microondas bonitos! E aí, família? Gente, me agonia tanto as casas dos Estados Unidos não ter... Tá, vamos fechar a porta do negócio e vamos! Por que a casa deles não tem grade na janela? Não tem muro, né? Uma coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver essas casas deles. Por que a minha casa é tão escura? Oh my God! Meu Deus, eu sou rico? Eu tenho piscina? Eu entro na piscina. Dane se a mamãe não tá aqui mesmo, ela não vai ver. Dale! Oi, Fer! Que linda a minha casa! Olha! Tem um carrinho! Que lindo o meu carro! Por que tem tantas portas na minha casa? Meu Deus, a casa tem física aplicado. Fechei? Deveria trancar todas, não? A gente não aprendeu no jogo do psicopata da menina lá que a gente tem que fechar todas as portas? Uhum. As casas dos Estados Unidos são de madeira geralmente? Mas botava um portão... Eita, eu peguei sozinha! Tá, vamos assistir uma TV enquanto a gente come? Vamos assistir a live enquanto a gente come, família? Vamos! Maravilha! Ui, que susto! Calma! Senta! Fecha a cortina! Por que as cortinas nunca fecham? Por que que... O que que faz hoje? Tá... Por que não quer uma lasanha com um pouco de anticorpos? Não tem muro porque pode ter uma bazuca em casa? Não é assim que geralmente funciona, né? Eu levantei? Eu não comi a comida. Como exatamente eu devia comer a comida? Ah, ok. Tá, tá. Tá cheio, né? Comeu o prato inteiro? Meu Deus! Eu tô alimentando ok! Eu tô alimentando a creche inteira! Tá! Vamos dormir então, queridinho? Vamos! E amanhã vai ter live? Sabe o que eu não sei? Posso desligar a TV? Chega! Asca chata! Ah, o Oliver! É o Mason Oliver! Peraí, Mason! Dá um segurado! Tem alguém aí? Credo! Calma! Uhum! Tá, a gente é que lá em cima foi terminar o nosso trabalho. Tá porra! Comeu uma travessa inteira! Esse daí, viu gente? Esse aí valeu por todos vocês! Ô, Mason! Cala a boca, cara! Tá! Não sei o que ele falou, mas ele furou com nós, tá? Ele é um vacilão. Não sei o que ele fez, mas também não me interessa. Eu vou morrer mesmo. Botar. Botar. Alguém aí? Alguém aí? De quem falta o quê? Já fiz do Miguel a cabezinha do rei do Gomes na mesa? Hum. Hum. Não sei. O Gomes? Uhum. Uhum. Mason Oliver, irmão do Tawani? Mano, o cara terminou o trabalho dele meia noite. Olha que agonia, gente. Por que eles têm as casas desse jeito? Olha isso daqui. Olha isso. O mundo inteiro vê o que você tá fazendo, menino. Você não... Posso dormir? É a mamãe. Tá, não é pra ficar acordada até tarde. Não sei o que ela falou, não. Viu, Mr. Paula? Não sei quem que é Mr. Paula. Faz uma música sobre a Missy e o amor... De amor... Como é que é? Sobre o amor da Missy e o Finaf? Tá, uma da manhã. Eu quero água. Quero água. Tô com sede. Tô com sede. Me dá uma sedinha. Tô com sede. Vou beber uma água. Meus interpretor não funcionam, graças a Deus. Eu sou pobre, né? Não tenho luz em cá. Gente, que desgraça essa cortina. Para. Para. Só vou pegar uma água. Cadê minha água? Me dá água. Cadê minha... Meu... Gente, não enxergo. O que é tarde? Interruptor? Que era bom? Feliz? Interruptor? Minha casa não tem, não? Não tem como acender igual o clap-clap? Meu Deus, eu achei que minha porta tava aberta. Gente, como pega água na minha casa? Quem guardar? Tá? Tá numa coisa de vidro? A água é impressão minha? Eu posso beber, não? Tá bom. Bebei mesmo. Tá bom. Guarda lá, querida. Quero mais água. Gente, esse menino tá com algum problema? Ele vai tomar água inteira. Menino, você vai levantar 5 horas da manhã com vontade de fazer xixi. Careda, esse menino não é um menino, não. Esse menino não tem 14 anos nem aqui, nem na China. Chega de beber? Chega, careda. Tá ficando um pouco estranho. Vai terminar de tomar isso aí, não? Gente, tá ficando esquisito isso. Não quero mais também. Posso dormir? Em paz? Ou até? Oi? Por que meu coração tá batendo? Não é meu coração, não. Mano, esse menino é um menino muito... Meu Deus do céu. Eu tô tão acostumada com o Granny a fechar a porta e ser feliz. Mom! Tem alguém aqui na porta? Tem alguém na porta da casa? Boa tarde, Jorginho. Não tô aceitando visitas. Tá... Vou me esconder, né? Oi, Adriana. É livre chorar no chat? É. Tá. É pra mim ficar aqui? Uma forma inteira de lasanha, uma caixa d'água inteira? Gente, esse menino tá... Porra! Eu tô precisando de água também. Casa pobre, gente. A gente não tem nem luz. Se vocês quiserem mandar a cesta básica aqui pro endereço do querido... Como isso aí? Eu vou lá ver quem tá lá na frente. Posso ver daqui, não? Não dá porque minha casa tem... Oi! 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 Tô indo, viu? Tô indo! Ai, mãe. Desgraçada. Desculpa, mãe. Você me assustou. Paula senti-me. Said he's been creeping through the windows. We're calling the cops. You kids lock every door hiding room. Don't die. Pra gente fechar as portas. Right? Como exatamente eu deveria fechar a minha porta? Vou me esconder. Foda-se. Não, apareceu o símbolo de fechar a porta, gente. Por que eu tô tão lenta? Fica a luz, não? Fecha a porta, não? Não sei que não fecha essa porta, não, viu? Vou ficar aqui. Misa, já que tu já vai ganhar um belo de um direito autoral, posso mandar uma música pra terminar a live bem? Gente, invadida a minha casa. Casa pobre não tem luz. Gente, invadiram a minha casa. Tão querendo abrir. Quem que quebrou minha janela e agora tá pitando na porta? O cara quebra minha janela e depois bate na minha porta? Eu não vou sair daqui. Mamãe ligou pra polícia? A Paula tá na porta? Quem é a Paula Tejano? Gente, eu tenho que ir até a porta. O homem do ruim quer entrar? Gente, a Paula tá na porta. Sai de brincadeira que eu vou ter que ir até a Paula. Gente, e se eu quiser ficar aí embaixo? Isso que dá não colocar muro. É, viu? Que que dá não ter uma bazuca embaixo do colchão? Eu não vou ver a Paula. Misa não vá? Não. Tá maluco que eu vou lá ver a Paula? Acabei de entrar na live e já tô tenso. Gente, eu não vou ver a Paula. Eu vou ter que ver a Paula. Meu coraçãozinho tá batendo. Foda-se. Foda-se. Paula, eu tô indo. Paula! Esse foi o fim. No Steam dizia de 5 a 10 minutos. E foi 17. Então foi lucro? Mas eu não queria morrer. Eu queria ficar viva. Mamãe, vou ignorar. Mamãe disse que a polícia tava vindo. Por que que a Paula vem me socorrer? Eu não entendi. Dá licença. Fecha aí, querido. Não vá? Como assim? Não vá pra Paula? Não sei do que você tá falando, Regiane. Rápido, Misa. Brilha linda flor. Boa tarde. Boa tarde. Quem foi o corno que invadiu minha casa? Não sai, não? Tá bom, então, né? Compro uma arma. Gente, seria bom se fosse fácil assim, viu? Por que minha casa é tão escura? Eu não tenho luz? Eu passo necessidade? Tá bom, então, né? Ah, pelo menos ele é rapidinho, ó. Eu posso ignorar todos os diálogos. Se eu tivesse que fazer todos os diálogos, meu querido... Fica debaixo da sua cama? Sério? Blink? Vou ficar debaixo da cama, então. Não, a mamãe disse que a polícia tava chegando e do nada apareceu a Paula. Não entendi qual que foi a da Paula, não. Tá? Mamãe, dá uma segurada. Ah, é o Mason. Não vai? Tá bom. Vou ficar esperando. Boa tarde. Se fosse assim, eu ia comprar logo uma bazuca? Misa, você tem que correr. Gente, eu corri e eu morri. Não sei se vocês perceberam, tá? Mas eu morri. Tá com fome? Eu? Eu tô com fome, viu? Tá de brincadeira que eu tenho que ir lá desligar a TV. Moleque, a TV tá embaixo, no primeiro andar. Impossível você escutar o som da TV. Desculpa, querido. Isso aí é meio irreal, tá? Dá licença. Meu Deus, que jogo incrível. Acabei de comer, tô com fome. Eu falo isso, não. Boa tarde. Posso estudar em paz agora? Com licença. Vou estudar. O que eu quebrei? Eu quebrei alguma coisa. Clap, clap? Parece clap, clap, sim. Só que eu podia... Bem que eu podia acender minhas luzes com o clap, clap, né? Podia apertar. Apertar, não bater palma. Gente, a TV ligou de novo. Uma pipoquinha de lei? Uma pipocazinha de lei? Gente, por que a minha TV ligou de novo? Tem alguém vindo aqui. Tem alguém vindo aqui. TV desgraçada. Tem alguém aqui. Tem alguém perto da minha casa. Tem alguém perto da minha casa. Posso estudar? Minha TV foi ligada pela Samara. Estudei? Estudei, não? Tá, agora eu estudei. Estudei. Vamos dormir? Tá. Perfeito. Mimi. Ai, minha luz ligada. Entendi. Tá um menino grande. Estudou? Estudei. Tá. O meu português ficou bom agora. Já vi que clap, clap. Pra mim não é tão legal. É, clap, clap é bem curtinho. Se eu não me engano, ele é inspirado num curta. Bem antigo. Bem velho no YouTube. É do mesmo estilo do jogo. Tipo, tem um bicho na casa do cara. Quer dizer, ele compra o sistema lá de luz. Aí, depois de um tempo aparece um bicho. Dentro da casa dele. Só que não é um bicho igual do jogo, né? Parece uma menina esquisita. Não sei se vocês já viram. Não vi esse? O clap, clap. Ah, o clap, clap você já viu. Mas você não viu o curta? Chega de água. Chega. Chega de água. O curta é assim. É igual jogo. É igualzinho jogo. Só que é com pessoas reais. Tem que estudar FNAF. Eu quero saber que você tá envolvido com esses negócios de escola, viu? Tá bom. Tá bom, papai. Não vou estudar. Estudar é coisa de burro. Mentira, gente. Vamos à escola, pelo amor de Deus. Mamãe, vou dormir. Vou ficar aqui. Mamãe mandou o zap. Tem o Sr. Johnson aqui fora. Meu amigo moeu comigo. O que é bem legal, né? Porque eu acho que era pra ele vir pra cá, viu? Eu acho que meu amigo ia vir pra cá. Ele furou comigo. Tenho ótimos amigos, chat. Misa, você tem que ver o Jazz Ghost. Ele jogou esse jogo. Mas é curtinho. FNAF não é tão difícil, confia. É só ver o vídeo do Corey? Não, família. Vocês querem que eu vá lá pegar o backseat? Gente, a Paula não vai vir, não? Eu tenho que descer lá, trancar a porta? Tem que descer lá, trancar a porta? Mamãe. Tá, vou me esconder, mamãe. Não atenda a porta? Tá bom. Tá bom, mamãe. Tô indo. Papai Batata mandou não estudar e você tá mandando eu. Não abre a porta, perfeito. Misa lançou FNAF zero, tá legal. Deve tá incrível mesmo, viu? Aceita, Misa, até o Alan Kissback City na live FNAF dele. O FNAF, o original lá, os primeirão, ou o Into the Pit? Meu Deus, entrar na minha casa. Não vou sair. Quem que tinha dito? Adriana? Adriana, não vou sair. Foi Adriana ou foi Regiane? Quem que disse? Só não ir pra porta? Tá bom, Regiane. Não vou. Estudar é chato. Não vi esse ainda. Gente, tem o curta, tá? Só escrevam lá, clap clap. Curta. É um curta em inglês. Mas nem precisa entender o que ele tá falando, porque é a mesma coisa do jogo. É só um demônio esquisito na tua casa. Misa, não sai daí. Tá bom, tá bom. Se esconde, tô escondidinha. Mamãe, para de mandar mensagem que você vai entregar onde é que eu tô. Misa, você está me vendo? Tô, Shadow. Já vi clap clap? Então, eu curto. Curta também é bem legal. Atende a porta? Bruninho, nem consegui descer as escadas que o senhor da manga ali me pegou. Não acho tão legal, mas eu vi. Você viu o curta? Não sei. Eu não sei, na verdade. O jogo não deu tanto medo, não. Vai sentar, não? Vou passar assim. Misa, já viu que você é linda? Já vi. Acabei de ver. Eu vou ficar aqui para sempre? O povo sumiu? Esse jogo. Deixou todo mundo com medo, tá? O curta que eu não vi, mas eu... O curta que eu não vi, eu acho. Mas eu vi o jogo. Tá bom. Tá no YouTube, curta, tá? Para quem quiser ver. Misa, você é meu YouTuber favorito? Obrigada, Shadow. Não tenho medo, crianças. O Gomes está cheio de compromissos, sim. E aí? Não vai acontecer nada, não? Misa, duvido você fazer um apoio de deboche. O Henry foi comprar cigarro mesmo? Gente. Não vai chegar a polícia? Gente. Ó, vai tomar ban. Vai tomar ban. Mods. 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 Putz, eu precisava de ajuda de um mod aqui, viu? Desculpa, hoje eu tô bravo. Boa noite, Ria. Gente, não chega a polícia nunca. Oi, Laura. Quer ajuda? O que eu faço, Ria? Falaram pra me esperar, mas não tá acontecendo nada. A Paula tá lá na porta há três horas tocando e o cara não foi lá ver ela. Ele quer pegar eu. Atende a porta porque é a polícia? Gente, é a Paula na porta. Que demora? Era pra acontecer alguma coisa? Era pra tá acontecendo alguma coisa? Meu Deus, Paula. Você é burra. Será que você não percebeu que se eu não... Se eu não fui atender? Acho que tem que sair, não tem como ficar. Será que eu tenho que ir agachadinha? Porque quando eu fui, ele me viu, gente. Eu não sei. Eu não vi esse. Eu não sei. Eu não vi esse. Gente, se eu morrer de novo, eu vou ficar triste. Eu fiquei triste. Alguém sabe como faz o Good End? Voltou? Tá vivo? Realmente? Sim, gente. Como é que a pessoa vai contar a história se ela morreu? Você já parou pra pensar nisso? Tchau, Laura. Boa noite. Gente, tá acabando o meu tempo. Mamãe, eu preciso... Ficar viva? É só o que eu quero fazer. Joga Gmit Dash. Se tudo foi inspirado em fatiais, então ele sobreviveu? Sim, não tem como eu ter morrido, chat. Não tem como. Eu tenho que... Boa tarde. Fantasma possui PC e conta? Gente, alguém sabe? Alguém já viu? Alguém já viu? Alguém conhece? Afinal, o Good End desse jogo? Que filminho bom, viu, chat? Meu Deus. Alguém sabe? Meu Deus, gente. Eu só queria ficar viva. Em pelo menos um jogo, tá? Que até em... Em RE eu levei uma surra. Tá? Você desliga dessa vez, querida? Obrigada. Bota a música do He-Man pra tocar que tu ganha? Desisto? O que que você desiste? Dá pra bugar, você tem que ficar de perto, debaixo da cama e depois de 10 minutos você vai... Gente, eu não quero bugar o jogo. Eu quero fechar ele. É pra mim, mim? É pra fazer trabalho? Todos vencem com a música do He-Man de fundo? Tá... Posso dormir? Tá... Faz sentido. Fecha a portinha. Obrigada. Gente, eu tive uma ideia. Faz assim, ó. Você vai agachadinha na hora que o bicho abrir a porta, você volta pro seu quarto e se esconde debaixo da cama. Gente, eu preciso de finais oficiais. Deixa eu ver. Meu Deus, tá passando um anúncio de amor doce pra mim no YouTube. Muito bom. Peraí, chat. Eu quero saber. Não é possível. Boa tarde. Gente, eu tenho que ir lá fazer o homem acender a luz e aí eu tenho que voltar pra cama. Meu Deus, eu não tô acreditando. Quem que tinha dito isso? Boa tarde. Eu queria água, né? Tá. Chega de tomar água! Tá. Tá. A Regiane Souza disse. Mas ela disse que teve uma ideia, família. Entendeu? Aí eu não considerei. Por quê? Quando vocês dão ideia, vocês começam a chutar um monte de coisa. Aí eu fico chutando um monte de coisa e vocês também ficam chutando um monte de coisa. E ninguém sabe de nada. Voltei, família abençoada. Opa, alô, Star. Seja bem-vinda. Essa família é muito linda. E também muito acabada. Boa tarde. Tchau. Uhum, uhum. Gente, mas nada a ver isso daí. Nada a ver eu ter que ativar o cara na porta. Não fez sentido isso, tá? Desculpa. Não fez sentido nenhum. Oi, Davi, Davi. Tudo bom? Não faz sentido nenhum, tá? Eu tenho que ir ali, ver o cara na porta e ter que voltar a me esconder. A polícia não tinha que chegar do mesmo jeito. Esse jogo é mal programado. Tá, família com a Noemi. Tá, invadiram a minha casa. Esperar a Paula. Tá. Tá, agora é a Paula. Paula. Cara, que sem sentido. Mamãe, não vai mandar mensagem pra mim, não? Eu desisto de tentar passar dessa? Tá. Abre aí a luzinha, tio. Tá, trouxa. Fica aí. Fica aí, trouxa. Eu vou ficar aqui. Cara, que sem sentido. A polícia tinha que chegar. Eu não devia ter que ativar o cara. Pra acontecer alguma coisa. Oi, eu sou nova. Tudo bem? É porque eu tô com a conta da minha mãe. Ah, tá. Seja bem-vinda. Davi, Davi. Meio sem sentido isso, gente. Não gostei. Esse jogo é mal feito. Ana, estou aqui acompanhando a live. Beleza, ela é em roxo. Eita, acusações. Alá! Agora a polícia chegou. Que jogo mal feito! Que jogo mal feito! Que jogo mal feito! Que jogo mal feito! Game by Rail. Rá, rá, rá. Aí, ganhei em Survivor. Survivor to the first episode. Mas eu queria o outro. Tem três ativament. Como eu pego o outro ativament? Chega, né, gente? Não deixa pra lá.